A felicidade que você procura muitas vezes está nas coisas simples, no cotidiano de sua vida. Cultivar o amor pelas pessoas, viver com gratidão, reconhecendo que Deus tem o melhor para nós. É com muita alegria que eu, Padre Adriano Zandoná, convido você a acompanhar o novo programa da TV Canção Nova, o programa Pra Ser Feliz. Serão momentos especiais com reflexões, ensinamentos e testemunhos que te ajudarão a encontrar elementos para construir em Deus a sua felicidade. Te espero toda quinta-feira ao meio-dia.